Farei agora a correção da semana 2 do patch 4 do sétimo ano. Bom, na primeira página a gente já se depara aí com as emoções, the emotions. Emotions are temporary, ou seja, as emoções são temporárias. The emotions, então as emoções. Being humans, we are born with emotions. Então, sendo humanos, os seres humanos, nós nascemos com emoções. We express and understand emotions in almost every situation. Nós expressamos e entendemos emoções em quase todas as situações. Of course, while evolving, we have managed to hide some and show some. Então, claro que enquanto evoluímos, a gente consegue esconder algumas, e mostrar outras, né? E mostrar algumas. Some have gone the extra mile by practicing to express false emotions. Então, algumas foram além, né? E foram além ao praticar a expressão de emoções falsas, algumas pessoas. Whether real, or for, or fake, one thing is for sure that emotions are temporary. Então, se reais ou falsas, né? Uma coisa é certa, que emoções são temporárias. They get surfaced for a reason, and when the reason has elapsed, so do the emotions. Então, elas vêm à tona, por uma razão. E quando a razão, ela passa, a mesma coisa acontece com as emoções. Então, aqui vocês vão encontrar o vocabulary, né? Some have gone the extra mile. Então, alguns foram além. E whether real or fake, seja real ou falso. E aí, vocês deveriam responder as questões em português. Então, de acordo com o texto, por que nascemos com emoções? Então, being human, sendo humanos. Então, por que somos humanos? Quando usamos as emoções? Expressamos e entendemos emoções em quase todas as situações, né? Então, sempre estamos utilizando as expressões. Durante o processo de desenvolvimento, o que aprendemos sobre as emoções? Então, enquanto evoluímos, conseguimos esconder alguns e mostrar algumas, né? Sobre as emoções, o que podemos afirmar com certeza? Que uma coisa é certa, que as emoções são temporárias. Então, das mídias listadas abaixo, qual é inadequada para o uso de emojis? Emojis, eu acredito que todos saibam, que sejam, então, aqueles bonequinhos, aquelas carinhas que expressam as emoções, né? Então, no Facebook e Messenger, nós utilizamos os emojis. No WhatsApp e no Instagram, também. Sites e páginas da internet, com certeza. Mas, nas transmissões de rádio, não tem como, né? Não tem como nós visualizarmos emojis em transmissões de rádios. Complete as lacunas das frases com as palavras disponíveis no quadro abaixo. Então, emojis, você já sabe o que são. Então, mídias, funny, emotions, funny, é divertido, tá? Engraçado, funny. Always, sempre, Instagram, Instagram. I like to use all the time. Eu gosto de usar o quê? Emojis todo o tempo. I use them on my social, mídias, such as Facebook, aí, um espaço, né? Pra vocês colocarem a resposta. Instagram and WhatsApp. Então, eu uso elas nas minhas redes, mídias, mídias, social mídias, nas minhas redes sociais, né? Como o Facebook, tava faltando o Instagram, and WhatsApp. Então, eu uso elas nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram e WhatsApp. Eu uso quem? Them. Eu uso os emojis. Eu uso eles, né? They are very, and really, they show my very well. Então, they are very funny. Eles são muito divertidos. Engraçados. Divertidos, né? And really, they show my very well. And they show my emotions very well. E eles realmente mostram as minhas emoções muito bem. So, lembrando... Continua. So, I always use them. Então, eu sempre uso eles. Eles quem? Emojis. Ok? Pessoal, essa foi a correção da semana, então, 2 do patch 4. So, mentioned. E aí, how do they do? So, it's not that either way. Bye.